Vou soltar, tá? Vou soltar, tá? Vou soltar, tá? Vamos trocar e agora do outro lado a gente vai fazer duas vezes mais rápido. E subiu e foi à frente, três e ficou, um, dois, três e voltou, três e voltou. Vai, really, isso, de novo, em cima, solta o ar e vai à frente, ficou, alonga, desenrola a coluna, voltou, expirou, arredonda, brilhiza e puxa. E subiu e vai, de novo, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Frente. Volta. E subiu e contrai, finaliza, abriu e solta os pés, vamos para os bounces. Seis, sete e... E subiu e contrai, finaliza. E subiu e contrai, finaliza, abriu e solta, abriu e solta, abriu e solta, abriu e solta, abriu e solta. E subiu e contrai, finaliza, abriu e solta, abriu e solta, abriu e solta. E aqui, espera, sete e oito, inspira em dois, um, dois, solta, um, dois, é bem lento, abriu e cresce, feliz, contrai, leva a cintura para trás e inspira e expira. Mais um, 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 mais um 1, 2, contrai, solta o ar, e contrai, abre o peito, contrai, mais um, vai ficar em cima, isso, inspira, e alombra, isso, e vamos pegar o chakra, vamos fazer o mix, tá, uma vez normal, e depois o da Charlotte, prepara, 6, 7, 8, e... E vai, meio do coxalote, fez, 4, volta, e regole, e vai, atrás, você pegou, volta, e subiu, e vai de novo, e pulou, trocou, prepara, e vai de novo, atrás, 1, 2, 3, chegou, e quinta, e contrai, estende, passe, lado, passe, respira, cresce, mais um, e... Frente, volta, trocando, e finaliza, isso, ok, bom. prepara, hip spirals, prepara, esquerda, na frente, prepara, 1, 2, 3, spiral, 1, 2, 3, volta, 1, 2, contrai, direita, respira, cresce, voltou, pro centro, contrai, foi primeiro, foi segundo, foi terceiro, arraio, cabeça contraiu, outro lado, crescendo, e torcendo, em cima, voltou, vai abrir, abriu, diagonal, chegou, arabes, 2, atiti, contrai, frente, leva ao lado, e pro centro, o pé em flex, cresceu, diagonal, veio um tilt, recolheu, centro, voltou, lado, 2, contrai, em cima, 2, voltou, aperta, 2, voltou, spiral, prepara, vai atrás, volto, velo, junto, high, release, voltou, prepara, isso, prepara, direita, isso, prepara, direita, e foi, abriu, direita, 1, 2, 3, vira, 1, 2, atiti, contrai, frente, estende, leva ao lado, pra diagonal, no flex, trono, foi, vai no tilt, recolheu, no spiral, cresce, vem à frente, perfil, 2, contrai, desceu, em cima, 2, voltou, D, envelope, montou, spiral, em frente, vai atrás, isso, 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 e vai lá, finaliza, isso, e, ok, ok, bom, bom, legal, gente, faz pra mim, é, vira de perfil, e vamos fazer a ida pra trás e a virada no tilt, virando de frente pra mim no tilt, então põe a perna, isso, é, na ida pra trás, daqui, foi atrás, em quinta, parará, isso, vai lá atrás, isso, contrai, vai atrás, atrás, 2, 3, agora vira de frente pra mim, no tilt, tentando trazer o quadril, isso, a perna de baixo empurra o chão, e a de cima afasta um pouquinho, mas as duas estão querendo ir pra fora, isso, isso, contrai, voltou, pro centro, e aí vai pro outro lado, e vira bem o mais de lado que der, vai lá, lado, 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 tilt, 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 faz o quadril, aí, e voltou, isso, bom, aí, muito bem, beleza, ó, nós vamos fazer o wave do X of Light, tá, mergulha 1, 2, 3, em cima 1, 2, trocou, contraiu, e voltou, esquerda, pela esquerda, pela direita, pela esquerda, pela direita, e aí a gente vai fazer os tilt, de frente, abre o segundo, repete, tá, só, lado, 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 sem enrolar, sem enrolar, tá? Prepara. Prepara, 1, 2, 3, 1, spiral, em cima, sento, trocou, high contraction, mergulha, voltou, mergulhou, direita, chegou, em cima, centro, trocou, high contraction, mergulha, de novo, e... mais um... traction, mergulha, voltou, tilt, voltou, tilt, voltou, tilt, voltou, tilt, tilt, transição, mergulhou, e... release, e... segunda, centro, 1, 2, 3, retorce, e foi, contrai, mergulha, voltou, centro, direita, foi, em cima, trocou, de lado, aperta, flex, e meio, de novo, e centro, 1, 2, 3, torce, 2, 3, em cima, mergulha, voltou, mais uma... isso... e... e... voltou, vamos fazer os tilts, e... tilt, e... release, contrai, release, contrai, isso... sucedou, mergulhou no centro, e... 1, 2, 3, high release, braço em cima, e abriu... aí, ok... muito bem, ok, ó, nós vamos fazer deep stretches em quatro, é uma música que é mais ligada, que é mais lenta, mas a gente vai fazer em quatro tempos, fazendo o unilateral, tá? tudo em quatro, mas fazendo lado, lado, só que em vez de fazer o lado, lado percussivo, vai fazer ele mais ligadinho, tá? Prepara... 6, respira, 7, 8, em cima, 1, desce, 2, release, 3, volta, 4, lado, lado, embaixo, esquerda, e... voltou, lado, lado, embaixo, direita, isso... e... lado, 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 isso... e... bom, segue... lado, 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 isso... lado, lado, lado... e... lado, lado... 1, 2, 3, spiral, 1, 2, e prepara as contrações, estica o pé, contrai, 4, 2, release, 3, release, e fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, e, isso, bom, release, prepara os pés, vamos lá, feet coming forward, 5, 6, 7, e... Ape, 5, 6, 8, e... Voltou, inspira, cresce, contração, braço atrás, preparem 3, e 1, 2, 3, e volta, 2, 3, Inspira, dois, três, solta o marco. Aí, release, em cima. Aí, ó. Agora, pensa. Release, contrai com o braço em cima. Vai, colheu. Release, faz abertura. Contração, traz de volta. No centro, isso. Inspira. Última vez pra ficar. Vai, release. Bom, isso. Alonga. Muito bem. Alongou. Isso. Olha, deep stretches, perdão, long winds. A gente vai fazer duas vezes em 16, como a gente fez segunda-feira. Alonga em cima da perna, leva o braço atrás, blá, 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 blá. Depois, duas vezes em 8 com a contração. 4 em 4 com contração, 4 em 2 e 4 plias no centro. Então, é 16, 16, 8, 8 com contração. 4, 4, 4, 4, 4 com contração. 2, 2, 2, 2, 2, sem nada. E os 4 plias no centro. Tá? Repara. 7, 8. Tu tentou? Plie. Alonga o braço. Leva atrás. Inspira. Círculo 1. Deixa o braço. Volta. Contração. Centraliza. Desenrola. Chego. Plie. Vai. Isso. Sobre a perna. Alonga o braço. Vai. Atrás. Inspira. Vá. Restão com tronco. Braço picô. Voltou na contração. Isso. Em 8 com a contração. 1, 2. Alonga. Longa. Contração. Traz e volta. Volta o spiral. Centro. Isso. 1, 3, 2. Alonga. 6, 4. Contrai. Vira o joelho. Volta lá. Em 4. 1, 2. Contrai. Release. Voltou. Em 3. Long lean. Contrai. Release. Voltou. E 1. E 2. Contrai. Volta. Isso. Mais um. Contração. Release. Em 2. Brié. E 2. Em 2. Isso. No centro. Brié. High release. E centro. Explode. Em 4. Em 2. E 1. E sol. Só mais um. E acabou. Aí. Ok. Alonga. Sol. Bom. Vira de lado. Tá ruim aí, Karen? Vira de lado. Outro lado. Isso. Vamos fazer o lótus sem preparação, tá? Vai fazer direto entrando no spiral, com a vinda pra frente, leva ao lado no tilt, leva atrás, leva o braço, sentou, segunda vez no joelho, guarda-chuva, outro lado. Só não vai ter preparação, tá? Isso. Pega a flanheira. Seis, sete, oito. Spiral. Volta. Voltou. E... Em 2. 1. 2. Voltou. 2. Foi. 2. Voltou. Outro braço. E 1. 2. E voltou. Isso. E cresce. Spiral. Contrai daí agora. Contração. Lado. Leva atrás. Apoia. Braço. 1. Contrai. Sentou. E strike. Voltou. Sentou. E subiu. Passeia. Isso. Frente. Inspirou. Aí. Lateral. E contrai. 5. 2. Strike. Ai. Transição. Contrai. Passa pelo centro. Pousa. Bacia. No chão. E recomece. E cresce. Inspirando. E volta. E... Isso. Então, com o braço. Em 2. 1. Outro. E... Outro braço. E... Consegue. E... Lado. Atrás. Braço. Isso. Contrai daí. Sentou. Strike. E sentou. Subiu. Inspira. Vamos analisar isso. Inspira. Sustente. E... Foi. Contração. Strike. Alonga. E... Guarda-chuva. E... Sentou. E... Trocou. Sentou. E acabou. Isso. Bom. Alonga as pernas. Muito bom. Ó. Só um detalhe que eu notei agora. Essa... Quando a gente faz o Lótus. Essa vinda pra frente aqui. É dada de várias maneiras. Tem professor que pede pra ficar com o quadril bem pertinho do chão. E tem outros que levantam um pouco a bacia. Então, assim. Não se surpreendam se vocês virem... Marilice tende a subir um pouquinho mais. Você sobe quase em cima dos dois joelhos. Pode ser que tenha professor que peça pra você não fazer isso. Mas não é que está errado. Tá? E tem outros que já pedem desde o início. Com essa bacia um pouco mais suspensa. Tá? Só pra pontuar. Eu aprendi na verdade sem sair do chão. É. Mas eu gostaria de fazer assim. Mas tá certo. Os dois são certos. A ideia principal é a transferência da bacia. Pra fazer saída pra frente. É isso aqui, né? Isso aqui. Isso aí. Tá. Então, avanço, pronto. Posso ter... Tem professores que vão pedir diferente. Que não vão pedir pra você aproximar tanto o pubis do calcanhar. E tem outros que vão pedir pra você levantar a bacia do chão. Tá. Tá tudo certo. Então, são variações do mesmo exercício. Mas o que a gente tem que entender é que esse movimento parte da bacia. Quer dizer, não é uma coisa da cabeça. Vai e faz assim, né? Eu trago. A pelve faz essa transferência. Tá? Beleza? Vamos fazer um back leg extension. Clássico. Nessa música não tem o neném nascendo, tá? Então, depois que fizer aqui com o braço em cima, as duas vezes, vai entrar direto no slice. Duas vezes. E aí a gente faz... Vamos fazer... Uma... Faz uma queda em 16. Uma em 8 e duas em 4. Tá? E aí vamos fazer a passagem na quarta posição. Vira de costas. Vamos trabalhar aquela descida aqui, né? Tentando trabalhar essa ideia que eu vou descendo e vou torcendo e vou me encolhendo tudo ao mesmo tempo. Até chegar no chão. Subiu. E aí para de frente. Tá? Pode ser que a música acabe um pouquinho antes, mas tudo bem. Dani, só a emenda do quinto arabesque vira atrás ou vai direto àquela transição? Então, tem a descida? Tem. Tem o pleading de costas, high release de costas, subiu de frente. E aí essa transição para o pretzel é lenta nessa música, tá? E aí dois em cima, dois descendo, dois com o braço aqui, dois slice. E aí a queda 16, 8, 4, 4. Lembrando, caprichem em tirar esse joelho de trás do chão assim que vocês virarem. Pensa, ó. Vamos pensar hoje, só uma ideia. Só uma ideia. Que é essa perna de trás que vai empurrar vocês para o perfil. Experimenta só essa ideia no seu corpo. Essa força da... Isso. Pensa que é o atiti. Aí. Sim? A força dessa perna de trás. É quase como se vocês fossem fazer um GT. Sabe um gancho GT? Que é a perna de trás que empurra? Que faz a bacia. Então, essa ideia. Só para... Uma imagem diferente hoje para a gente trabalhar. Vamos lá. Dois, três. Perna de trás. Cresce alongando ela. Um, dois. Perna de trás. Um. E... Boa. Um, dois. Preparo o double chicote. Uau, uau, uau. Isso. De novo. Agora, devagar. Calma. Cleaning, cleaning, clara, hein? Cleaning para o chão. High release. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Spiral. Abril. Atiti. Para. Veste. Chegou. Traz ao lado. Ficou. Pissou. Torce. Um, dois. Três. Apoia a mão. Pé. E outro braço. Vai atrás. Atrás. Cup na mão esquerda. Olhou para trás. Olhou para frente. E foi. Em cima. E... Isso. E vai. Solta o ar na torção. Cresce. Inspira. Volta. Vai descer. E... Desceu. Lá para trás. E voltou. De novo. Em cima. Embaixo. Abaixo. Braço. Atrás da orelha. Agora manda esse ombro direito lá para trás. Isso. Desceu. Prepara o slide. Quadril para trás. Para centro. Para frente. Traz. Frente. Contra. E desceu. Oh. Release. Chegou. Perfil. Frente. Perfil. Em cima. Em cima. Contra. E desceu. Queda em 16. Prepara em cima. Deixando. Seis. Sete. Chegou. Reviso. Abriu. Contra. Não. Isso. Queda em oito. Contra. Desceu. Três. Chegou. Quatro. Calma. Cinco. Contrai. Seis. Chega. Sete. Em quatro. E chão. Vim. Trai. Em cima. E chão. E chão. Quarta posição. Sem fomão no chão. Aí. De costas. Agora contrai daí. Contrai daí. Vai descendo. Torcendo. Se enrodilhando. Muito bem. E finaliza. Com calma. Isso. Vira de frente. Isso. Bom. Muito bem. Isso aí. Outro lado. Maravilha. Dani. Desculpa. Vai ter um momento. E que vou ter que flexionar o pé. Deixa. Deixa. Deixa o flex direto. Se quiser. É. Às vezes está. Ó. Agora deu. Mas tem momentos em que eu tenho que. Porque dói. Amanhã eu vou ouvir isso. Não. É. Não força, Karen. Não força. Não. 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 Dois. Três. Você. Abrindo a dinâmica do Double agora Uau, uau, uau Respira, cresce, cresce mais Espalha, uau, uau, uau Aí Agora derrete, solto alto Desfalecendo pro chão Entrega o peso do corpo Inspira Volta pro chão E vai, cintura pro chão Torce lá de baixo Release, abriu A titi arabesque Traz ao lado, cresce E vai Torcendo Recolhe bem esse pé Aparo de trás Leva a mão lá pra trás Paro a mão no joelho Olho pra trás Olho pra frente Isso, em cima Isso, ombros na mesma altura E Um E Up Desceu pelo chão Inspirou Isso, volta ali Tira os braços Tira os braços Cresce Torce, senta Deito Eye roll Aí E em cima E chão Spiral Prepara os braços Lado Frente Lado Em cima Em cima Contraiu Desceu Isso, de novo E quadril Quadril Up, up, up Isso Pera Vai com calma Cinco Seis Sete Chegou Rely Compril Contraiu Isso Isso Espalhou Queda em oito Contraiu Um Dois Apoia Chegou Rely Contraiu Prepara Braço em cima E chão Rely Braço em cima E chão Isso Calma agora Quarta Abaixa Uma funda Bacia Isso E vem Recolhendo 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 Isso Bom Aí E finaliza Ok Muito bem Maravilha Parabéns Tá lindo esse Isso aí É Cobra Nós vamos fazer Um de cada Tá Um de cada Seis Aí a gente vai fazer Duas vezes Split Fall Tá Na terceira vez Finaliza E aí Outro lado Tá Então Tô cortando Menos Tô fazendo menos repetições Isso Fica três tempos E troca Então é um só De cada Duas Split Fall Só Terceira vez Finalizou Contou três Troca pro outro lado Tá Resumindo um pouco Isso Dois Três Vem Sentou Arco e flecha Isso Lateral Um Quatro Cinco Seis Preparas Prefó Puxou Lá pra trás É melhor Contraio E sol Mais uma Dois Três E lançou Vai finalizar Puxou Um Dois Três Em cima Dois E Pica Dois Três Trocou Outro Lado Dois Recomece 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 Dois Três Voltou Release Dois Três E Venta Flex Não Diagonal Release Não Diagonal E voltou Pra frente Arco e flecha Puxou E foi Release Contraio Ficou Split Fall Rapidão Desculpa Lado E vai Preparo Lá 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 E vai Lançou Mais uma Mota de High Release Vai Uh Vai finalizar E Baixa Em cima A titi Ficou Isso Alonga as duas Isso E Acabou Bom Você Reparou Se eu Melhorei Aquela correção Da volta Eu tava Descendo o quadril Né Daqui Não sei qual Perna que eu faço Não tá mal Daqui Ah sim Já lembrei E Aí Eu tava vindo aqui Mas aqui eu tava fazendo isso Né É É Eu tô Agora eu tô pensando Muito nisso Então eu tô aqui Eu vou Eu venho aqui É isso Isso É Você pode até Começar a descer Um pouquinho Antes do que você fez agora Mas como você tá corrigindo É melhor exagerar Daí você vai achar o O meio termo Sabe assim Porque eu fiquei pensando nisso agora Nessa volta Né De não Não Eu tava realmente Eu tava descendo Eu tava já aqui Eu tava vindo aqui E não é É o braço É o braço É o braço Perna E aí é que vem Né Isso Tá Tá Que aí você traz essa perna E você já Você vai já Puxando ela pra trás Na contração Pra entrar lá atrás No ar que flecha de novo Tá Tá O que é Maravilha Ó Vamos pegar as joelheiras Vamos pegar as joelheiras Fazer os Não Vamos fazer Primeiro Pleadings Calma Pleadings Com Sitting falls Então No centro Dois de cada Virando dois de cada Subiu de frente A gente vai fazer Duas quedas em sete Virando um quarto Duas quedas em cinco Virando um quarto Duas quedas em três De frente Oito tempos Troca outro lado Duas preparações Duas em sete Virando Duas em cinco Virando Duas em três De frente Parou Ficou Tá Vamos lá Pensem em usar a respiração Nesse exercício Na contração Solta o ar todo E inspira Pra não ir ficando Sem energia Seis Sete E Em três Em quatro Isso Vamos caprichar na ideia de enrolar a bacia Aí vai Púbito, umbigo, púbito, umbigo Púbito, umbigo, púbito, umbigo Melhor Aí Vem lá, vem lá Solta o ar, derrete no chão Aí Em três Isso Marilita, leva seu olhar pra longe Pra longe, lá na tomada na parede Em quatro Três Melhor 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 E virou de volta Volta E outro lado Melhor Bom, volta Quatro pra subir de frente Enfim, segui Melhor 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 Força Começa Três 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 Quatro Contra Cinco E um Fica esperto agora Três Lines Quatro E chegou E chão Relief Subiu E chão Relief Subiu Ficou 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 Em terceira Em terceira posição de cabeça Nessa relação aqui Às vezes fica meio assim Aqui, tá vendo? Tem um pouco mais exagerado Um pouco mais jugular isso Então é o olhar como se projetasse pro rodapé Mas lá longe Ele não fica aqui na frente Aí, isso, isso, isso Essa ideia dessa cabeça tá abandonada mesmo Sabe? Solta Aí Muito bom Muito bom Vamos pegar as joelheiras pra fazer o Traveling Falls Aí, hoje É Hoje, já que a gente fez ontem Duas lentas Então a gente vai fazer mais rápido hoje Tá? Vai fazer Contração Um Dois Três Quatro Tararrarara 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 Aí vai fazer contrário. Um, vira dois. E subiu, chegou. E um, e torceu. Chegou, tá? Troca. E outro lado. Sim? Dani, eu não entendi qual é mesmo. Travelling Falls. A gente vai fazer contrário. Ah, tá, tá. Dois, volta três, quatro. E aí a queda a gente vai fazer mais rápido. Vai fazer um, troca dois, três e quatro. Um, troca dois. E subiu, tá? Que ontem a gente fez lenta, tá? Vamos experimentar um pouquinho mais rápido. Vamos ver o que acontece. Cara, tem cuidado com esse pé, hein? Não vai forçar o pé. Capricha nesse alabasque. Com o corpo, boca. Para. Seis, sete, oito. Um, dois, troca. Três, quatro. E um, dois. Release. Foi. E um, virou. Chão. Chão. Release. Subiu. Chegou. Um, apoia. Durou. Chão. Release. Mais uma. Vai lá, tá ficando bom. Um, apoia. Trocou. Chão. Release. Isso. E vamos fazer a troca. Outra perna. Prepara. Recomeça. Não sai. Pendurou. Release. Embaixo. Vem pra perna da frente. Vai. Confere. Abraço. Release. Muito bem. Recopa. Reco. Boa. Reco. Foz. Muito bem. Reco. E um, apoia. Trocou. Fez o chão. Dois. E um, subiu. Chegou. Um, apoia. Trocou. Fez o chão. Reco. Reco. Treco.идou. Preciso. Troca. Preciso. Bom, apoia o pé e vamos levantar. Isso, levanta, pinta no pé direito e corta a posição dele. Deixa, Karen, deixa para não forçar seu pé. Ok, melhor. Sentiram quando é rápido, mais ainda a gente tem que pensar e não deixar a bacia cair, porque senão essa sentada, né, que apoia primeiro o bumbum para depois descer, atrasa. Aí você não consegue fazer em um tempo, porque ela faz tum-tum, faz dois movimentos em vez de fazer um só, sabe? Acho que agora a gente tem que começar a treinar, fazê-la mais rápido para pegar essa fluidez, né? Fazer do exercise on six. Eu vou começar da sitting falls do joelho, porque essa passagem, essa passagem eu acho que é sempre a mais difícil. Seja partindo de pé, é essa sustentação, esse totano da bacia não pesar. Resolvendo isso, o resto, ó, é bico, né? Mas muito bem, estou muito bem. Ok, vamos levantar. Nós vamos fazer aquele brush com a transferência, que vai frente, apoia e fechou. Frente, plié e fechou. Frente, plié, fechou no plié. Frente e frente, lado, lado, trás, atrás. Aí eu vou voltar a música e a gente repete em primeira com o braço ao lado e vai fechar passei aqui. Sabe, né? Bem simplão. Deixa isso como for. Isso. 5, 6, 7, 8. Brush, apoia. Chegou, fechou. Brush, plié. E voltou. Brush, plié. Fechou, plié. Coupé. E desceu. Esquerda. Lado. Isso. Isso. Esquerda. E atrás. Atrás. Subiu. Desceu. E plié. Prepara. Abriu primeira. Um retomado início. Respira. Cinco. Seis. Sete. E. Subiu. Sete. 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 Amém. 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 Aí vai tirar esquerda, trás, lado, frente, lado, passei, passei, contrai, fechou. Direita, trás, lado, frente, lado, passei, passei, contrai, fechou. Lembra? Isso. Então, é um ancroar, frente, lado, trás, lado, dois passeis e uma contração. Então, foi, tá, 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 passei, passei, fechou. Aí vai começar com a esquerda atrás. Ancroar por trás, dois passeis, uma contração. E aí, ancroar por trás, dois passeis, uma contração. Sim? Peraí, só que eu tenho que trocar para a playlist da outra aula, só um minuto. Vamos lá, então, prepara. Direita na frente. 1,6,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. E aí, ancroar por trás, dois passeis, uma contração. Esse é meio pegadinha, né, com esse spiral aí. Ok, ok, beleza, ó, rapidinho, circular walks, um de frente, um quarto, um quarto, meia volta, volta inteira uma, volta inteira duas, volta inteira três vezes parou, vai pra trás e recomeça. Ok. Vamos lá. Ok. 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 Agora com o Gran Batman, lembrando do braço que a gente consertou ontem, hein, tá? Tá? Volta um, o outro dois, isso. Ok. São quatro, no quinto faz o remédio, é isso? Isso, no quinto vai fazer a mesinha aqui, e aí alonga, ponche, sobe o tronco e passo pra trás. Vamos lá. Vamos lá. Simpli, no G, sobe o tronco, pilavravo, pilavravo, mandei uma mão na frente, e na prática, sobe o avanço, me recuo, sobe o baralho no chão, e depois, sobe o baralho na frente, e depois, sobe o baralho na frente, e depois, sobe o baralho na frente, girando o baralho no chão, e depois, Birthdays. Muito bem, agora dá uma estudada aí, na sequência, lembram da sequência? Vai ver, teste de memorização, socorro, opa, venceu, primeira posição, pitch time, turn, isso, fit, traz a perna, knee vibration 1, knee vibration 2, parou em atitide, desculpa, plie, plie, plie. Contrai daí, traz essa perna, atitide devant, relevei aí, vai para o outro lado, isso, desceu pretzel fall, release de frente, contraiu, quarta posição de costas, e aí essa perna que está atrás, não, daí vai pisar e vai fazer o outro lado, isso aí. Sim? Então vai alternando um lado e o outro. Então, Marilice, no final, depois que você fizer a quarta posição de costas, depois que você fez o pretzel fall, aí a perna que está atrás, ela já vai emendar com o outro lado, fazendo aquela viradinha de perfil. Sim? É. A mesma perna que está atrás na quarta posição, isso, marca, marca só para ter certeza que está claro isso. Marca do início, se tiver dúvida, a gente limpa. Ah, eu vi que eu estava fazendo umas coisas diferentes, tipo, na frente diferente, cruzando, fazendo croazê, em algumas, sem croazê, eu estou me organizando. Vamos começar do início, então, então vai começar perfil, né, perfil, contrai, desloca por trás, isso, aí subiu, tá, aí você vai lá na diagonal, embaixo. Isso, só que é o outro braço, isso, aí você vai fazer gramplier em primeira, de costas para mim, e vai tirar um pitch, pitch, sobe de frente. Essa perna vai fazer knee vibration, a perna que está no ar, e faz contrai, release, duas vezes, contrai, release, deixa a perna aí e faz o atitide. Tronco para o outro lado, isso, palma da mão para baixo, isso, agora você vai trazer essa perna em passe, vai fazer efacê, atitide devant, efacê, isso. Vai fazer um relevé aí, e vai pisar com a outra perna lá para trás, então você vai pisar com a perna direita lá atrás e vai cair no pretzel. Caiu, caiu, mas sem virar tanto assim, ó, você vai cair com a cabeça para cá, na direção da, não, na direção da cadeira amarela, sua cabeça vai cair. Você sobe ali, isso, aí você faz release, virando de frente para mim, contrai, fechou, isso. E agora, quando você fizer a quarta posição, você vai virar as costas para mim, e não, e fica aí, fica aí, agora, essa perna que está atrás de você, vai pisar atrás. Não, virando andedã, não, vira andedã, esse giro daí é andedã, isso, vira andedã, isso, e já vai atrás de você, porque já é o outro lado. Não, peraí, pega a quarta posição de novo, você está em quarta de costas, essa perna que está, isso, é mais fácil do que você estava fazendo, a mesma perna que está atrás, vai atrás de novo, só que você vai virar de perfil para começar o outro lado. Tá, isso, desce aí, deixou aí, exato, é que você estava virando a mais, eu acho, nessa hora. Agora, aí, tarará, aí recolheu, aí quarta virando as costas para mim, e agora vira para mim, isso, isso, essa é a lógica. Sim? Aí, não, ó, mas nessa passagem, Marilice, pensa que o que vai te puxar é esse cotovelo que já está atrás, faz esse comecinho aí. Isso, foi para o chão, isso, e aí você abre primeira de costas para tirar o pit. Então, é esse spiral aqui que vai te levar para o chão. Aí, tarará, e knee vibration, uma, duas, atitude, deita, isso, traz a perna e afacer, atitude, relever, e pisa lá para a cadeira amarela, pisou, e foi para o chão. Assim, nessa direção, exato, agora abriu de frente, contrai, quatro, está meio de costas, e agora vira andedã. Não, não, andedã. Não, vira para dentro. Gira o andedã, isso. Aí vem, aí já mandou, tá? Dani, eu acho que eu vou ter que fazer com a minha frente para cá. Tá bom, tá ótimo. Porque quando eu venho, eu faço aqui, faço bem, eu não consigo espaço para o pit. Então, aí quando eu faço aqui, eu consigo espaço para o pit. Tá bom, negocie aí. Vou tentar. Tá bom, vamos lá? Para. E aí Frente, 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 trás, e afundo, contração, que fazia de ti, que vem, e cima, braço, sol, sol, release, e baixo, e baixo, e baixo, e baixo. Ok, é isso. Marilice, aqui ó, no começo, eu acho que eu entendi, ó, daqui, se eu vim pra cá, continua indo pra cá. Traz, troca, isso, mas não troca o braço, ó, o braço que tá aqui, é esse que vem pra cá. O cotovelo que tá em cima, isso. Parará, parará. Parará, não, você tem que trazer a outra perna, e essa posição aqui é croze, tá? Tá, tá, pisou, croze, isso, e é uma quarta, ó, é uma quarta mais miudinha, porque aí eu vou abrir a primeira, se eu faço uma quarta muito grande, aí eu vou, tá? Então, essa descida aqui, aqui eu não tô conseguindo fazer, eu tô zelada, mas é lá embaixo. Mas é mais ou menos essa distância dos pés, ó, que daqui eu já abro a primeira. Tá, 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 e não, mais perto dos seus pés, peraí, não, mais perto um pé do outro, os dois calcanhares, mais ainda, uma quarta pequenininha. Isso, a distância entre os pés, gente, seria, vamos fazer o contrário, pega a sua primeira posição, e aí transforma ela numa quarta. É essa a distância do chão, porque quando abre tem que abrir em primeira, não assim em segunda, sim? É só uma passagem, isso usa bastante nas coreografias, essa passagem é bem, em geral ela é rápida. Então, por isso, pensar assim, isso aí é justo, sabe? Eu vou pro chão quase com os joelhos grudadinhos, uma base um pouquinho mais estreita, tá? Vamos, mais uma? Tá ficando bom, vamos lá. Dani, eu agora, eu não sei se ficou melhor pra cá ou pra cá, eu acho que pra cá mais, dá pra fazer um pouco melhor, né? Se você precisar mudar as direções, entendeu? Muda, faz prazer em vez do e-facer, veja, tá? Isso, Marilice, mais estreita essa descida, junta os pés, isso, abriu, já foi, isso, perfeito, tá? É mais fácil. Vamos lá. 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 E a do que faz, né, o que faz? O que faz? Como que faz? O que faz? Tem que fazer? Bom, muito bem. Não, Marilice, a única coisa que você está fazendo, e fica até bonito, eu acho até que a sua versão é mais bonita que a da Peggy, que é fazer esse pretzel fall rodando mais. Só que aí você acaba fazendo a parte final virada em uma outra direção, mas é mais bonito até. Então, isso aí é de menos. Vou botar a musiquinha. Dani, você tem que dar isso aí na imersão. Ah, é. Nós que fazemos online, a gente tem espaço. Não, outro braço, Marilice, isso. Aí, isso. É, nossa, eu já estou imaginando a imersão agora. Eu acho que eu vou fazer Night Journey. Para fazer uma coisa diferente do Act of Light, sabe? Uma movimentação outra, mais forte, mais, né? Vamos lá, vou botar a musiquinha para vocês alongarem, tá? Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto